A dupla Grenal ganha um aliado forte na luta pela paralisação do Campeonato Brasileiro e nós vamos falar sobre o papel do governo federal nessa história, enquanto um capitão aqui do Rio Grande do Sul tenta convencer os outros líderes de vestiário sobre as necessidades do povo gaúcho. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as... Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que este é o Diário do Grêmio KTO e lá na KTO tu joga com responsabilidade e te diverte deixando as partidas mais interessantes. Não estamos num momento de jogos aqui no Rio Grande do Sul, mas sabe como é que é? Para passar o tempo, às vezes o cara senta na TV, senta na frente da TV, dá uma olhadinha. Então sempre com responsabilidade lá na KTO, é claro. Eu quero falar com vocês a respeito do aliado importante que o estado do Rio Grande do Sul ou o futebol gaúcho ganhou na disputa pela paralisação do Campeonato Brasileiro. E eu digo que é disputa porque a paralisação está sendo disputada, tá? Grêmio, Internacional, Juventude estão lutando contra os outros clubes para parar o campeonato. Lutando, duelos políticos, né, de argumentos, o Grêmio, o Juventude e o Inter conseguiram seduzir, acho que essa é a melhor expressão, alguns aliados. O Atlético Mineiro já se manifestou publicamente defendendo a paralisação. A gente sabe que o Cuiabá também é favorável, que o Fortaleza sinalizou de maneira positiva, mas os demais não, os demais querem jogar o campeonato e que a CBF depois dê um jeito de ajudar aí o Rio Grande do Sul, seja com outras datas, seja com as sanções que a CBF achar por bem. Mas o governo federal entrou na parada, tá? Entrou na parada e está solicitando à CBF, e eu acho que esse é o grande ponto, uma avaliação mais forte a respeito da paralisação do Campeonato Brasileiro. A defesa do governo federal é que o campeonato seja paralisado, as competições de futebol no país sejam paralisadas, enquanto o Rio Grande do Sul atravessa um estado de calamidade. E esse ponto, tá? Essa entrada do governo federal pode ser bem importante e favorável à pauta de paralisação do campeonato. O STJD evidentemente está analisando a situação, a CBF está analisando, não há uma definição, a gente sabe que a dupla Grenal e o Juventude ganharam uma licença aí de 20 dias, né? Até o dia 28 de maio, mas depois disso, vida que segue. A gente não pode esquecer que o calendário do Grêmio hoje tem um jogo marcado, que é o duelo contra o The Strongest, dia 29 de maio, jogo marcado para a Arena. E a única coisa que a gente sabe é que esse jogo não será na Arena. A gente não sabe se vai ter jogo, se não vai ter, se a Libertadores da América vai parar, se não vai parar. A gente não sabe muita coisa sobre o duelo entre Grêmio e The Strongest lá no dia 29. A única coisa que a gente sabe é que não vai ser na Arena, porque não existem condições de receber uma partida na Arena dentro de 20 dias. Então, essa defesa do governo federal, esse aliado que os clubes do Rio Grande do Sul ganharam aí nas últimas horas, pode ser bem importante para um novo estágio e uma nova avaliação da CBF, daquilo que vai ser feito com o Campeonato Brasileiro, mas também com a Copa do Brasil, evidentemente. Importante dizermos que existem líderes dentro do cenário atual. E esses líderes não estão concentrados especificamente em Porto Alegre, tá? Existe uma liderança em Porto Alegre, o Jeromel é uma liderança, para vocês terem uma ideia nessas conversas, mas o principal personagem do futebol gaúcho, quando eu falo de jogador neste lado administrativo, evidentemente, do esporte, porque nós estamos vendo o Kaique, o Diego Costa, fazerem muito mais do que discutirem futebol, eles estão salvando vidas, né? Mas, futebolisticamente falando, representando os interesses do futebol gaúcho, está o Nenê. Jogador do Juventude, experiente, um cara que tem uma boa relação com os demais atletas, um capitão, é o capitão do Juventude, e ele chamou no grupo de WhatsApp, que os capitães têm, uma pauta importante, favorável à paralisação do Campeonato Nacional. Praticamente, né? Um pedido para que as lideranças de vestiário, os atletas, sejam favoráveis aos pedidos aqui do estado para que haja uma paralisação. É óbvio que o lado do Nenê é emocional, é conversar com o capitão lá do Bahia e dizer pra ele, cara, se fosse contigo, tu ia querer jogar, com a tua família passando algum tipo de problema, tu deixaria o teu estado para jogar futebol e deixaria para trás os teus familiares. Então, é uma conversa que vai por este caminho, né? É uma tentativa de seduzir jogadores para a pauta que é importante. E a gente vai acompanhar, não há nenhum documento oficial assinado, mas há uma perspectiva de novidades nos próximos dias por conta de tudo que vem acontecendo. Infelizmente, a previsão é de chuva para o final de semana, o que pode fazer automaticamente com que a situação se agrave. A gente está num estágio de melhoria, mesmo que mínima, né? Mesmo que mínima, as águas estão recuando, baixando devagarinho, mas estão. Só que a previsão é de chuva no final de semana, então. Muita coisa pode acontecer aí nas próximas horas. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Não esquece, se você tiver condições, doe, nem que seja o seu tempo, ajudando, se voluntariando, protegendo pessoas. E, é claro, se cuide. A gente se vê. Tchau, tchau.